Música Bem vindos a mais um Chapé do Presta No programa de hoje eu vou trazer o segundo compêndio da Milestone Aqui a gente tem mais 1300 páginas com histórias de 94 e 95 Mas eu vou dividir em 3 partes esse compêndio Pra conseguir abarcar melhor as histórias do que ficar muito apressado São 3 partes, porque eu pego as primeiras histórias logo depois dessa primeira saga Que é a Guerra de Gangues, que eu comentei no vídeo passado Aí a gente tem Quando o Mundo Escolidem É uma saga que eu tô muito... eu tô querendo muito reler isso Foi a primeira saga que eu li, quando eu comecei a ler quadrinhos Foi publicada no Superboy, provavelmente foi cortado um monte de edição E aqui a gente tá com ela completa E depois, no terceiro vídeo, eu encerro esse encadernado Que vai dar mais... cada ciclo de vídeo Deve dar umas 400 páginas, mais ou menos Então vamos começar com... aqui a gente tem o Super Choque O Super Choque, ele vai do número 9 ao número 13 Antes dessa Mundo Escolidem E depois a gente vai pra... pro ícone Do número 11 ao número 14 Aí vai pro Hardware Do número 14 ao número 16 E termina com o Sindicato de Sangue Número 13, 14 e 15 Isso compreende justamente O ano de 94 Entre fevereiro Fevereiro e junho de 94, mais ou menos Que a gente vai... tem alguns que avançam um pouco mais Outros que avançam um pouco menos E são... são histórias bem legais Elas continuam bem... bem interessantes A parte do Super Choque Eu continuo achando que é a mais fraquinha Por vários motivos que eu já tinha dado São... é uma história de um super herói adolescente Então tem os seus conflitos de adolescente Que a gente já tá mais acostumado a ver Nos... bem... nos quadrinhos No cinema, nas séries de TV E aqui a gente tem uma variação de autores Bastante grande Bem, o autor, o roteirista Ele fica mais... é o Robert Washington Mas tem vários desenhistas que vão participar De cada uma dessas... dessas edições E aí como eu disse Como é uma história adolescente A gente vai acompanhar o Virgil Indo no shopping, tentando comprar um tênis E não conseguindo porque ele tem que Evitar que roubos aconteçam Ela é apaixonada por uma garota Que... foi culpa dele Foi culpa do Virgil Que deixou ela... é... Não foi no encontro que eles tinham marcado Então ele tem essa tentativa Puta, como que eu vou chegar nessa garota de novo Ele tem uma melhor amiga Que é a que sabe sobre os poderes dele Então eles estão... estão sempre juntos É meio que uma... uma Mary Jane No universo do Milestone No universo do Virgil Mas sem esse relacionamento amoroso Pelo menos a princípio E aí a gente... vai... vai vendo esse... essa procura de emprego Super vilões atacando E várias dessas... dessas tramas bastante comuns Ao tipo de personagem Mas tem um porém E tem um porém bem legal Que vai premiar todas as edições da Milestone A gente vai muito além do roteiro usual De super heróis De um roteiro usual De uma história de adolescentes A cada uma das edições a gente vai ver Questões que são levantadas Como... qual a motivação para alguém abraçar um crime Lembrando que o personagem Ele vive em Dakota Que é uma cidade fictícia Mas ele vive na parte... no subúrbio da Dakota Na verdade não subúrbio Subúrbio nos Estados Unidos é parte mais rica Mas num bairro mais pobre Um bairro de... principalmente habitado por negros Então ele sofre de racismo Ele sofre de... desses problemas sociais Porque o todo bairro ele é mais pobre E ele não é dos mais pobres Porque a gente ainda vai no Sindicato do Sangue Que é praticamente um local completamente abandonado Então, bem... Existem todas essas temáticas que são... Que são desenvolvidas Inclusive alguns desses vilões que aparecem Bandidos, né? Que vão roubar lojas no shopping, por exemplo Ou vão atacar... nessa parte... especificamente Vão atacar o Virgil e querem... E querem matar ele Porque sim, a gente descobre que são crianças Que foram abandonadas pelos pais Elas foram exploradas na escola Tem um passado bastante... bastante conturbado Perderam a mãe e tentam sobreviver da melhor forma possível Então existe todo esse fundo em desenvolvimento Que é bem interessante Claro que tem outros vilões Que são mais... mais... é... rasos Como duas garotas aqui Que só querem matar o Super Choque E aí ganhar essa... ganhar renome Porque o Super Choque ele ficou reconhecido Pela população Bem, depois disso A gente vai pro Ícone É a que vem... a que vem em seguida Aqui a gente tem vários roteiristas O Ícone... ele... as histórias principalmente São do... do Dwayne McDuff O Dwayne McDuff, inclusive, vai fazer uma edição Que é inspirada Ou faz uma grande homenagem Uma homenagem direta Não é bem descarada Ao Luke Cage Aqui com direito até a tiarinha na cabeça Esse Luke Cage Que é um herói de aluguel Ele luta contra o Ícone Porque ele tá sendo controlado Uma historinha acho que até Mais simples comparado com... com as outras E tem uma que tem um roteiro Me chama bastante atenção Que é o Kurt Busiek Ele faz essa primeira... a primeira história O What I Did on the Vacation O que fazemos nas férias Com o Ron Wilson Que faz o desenho Aqui a gente tem o Ícone e a Rocket Tentando... enfrentando várias gangues Tentando descobrir onde estão Um depósito de armas E aí tem esse garotinho Que é super fã dos dois E acaba se envolvendo em várias confusões É uma história bem legal Sobre inspiração O que um herói faz Inclusive levanta questões sobre O quanto super heróis Ou pessoas super poderosas Se envolvendo nesses crimes Tá realmente ajudando Ou tá só escalonando o crime Tá escalonando a violência Quer dizer, com armas mais poderosas Combatendo o crime O crime ele responde De forma ainda mais violenta E isso faz analogias Obviamente A nossa... a nossa sociedade Claro que não com superpoderes Mas com essa... Corrida armamentista que existe Nas ruas Do lado dos policiais Do lado dos bandidos e tal Então é uma temática interessante Ele sugere isso Não se aprofunda Mas faz esse... Esse... esse questionamento Que é bem... que é bem legal Que... acho que falta um pouco Nos... nos quadrinhos Até porque vai discutir Sobre essa questão Armamentista Que é ainda mais complexa As... o crime O crime organizado É um desenvolvimento Do próprio crime pontual E esse é... Culpa de quem? Né? Qual que é... Como que a sociedade produz criminosos O que a gente está fazendo de errado Que está causando Essa diferença social Étnica Em várias populações Que vai... É... Primeiro Jogar essas pessoas Para os... Para as periferias Periferias da sociedade E depois Vai acabar Forçando Ou... É... Motivando que elas entrem No crime Para elas sobreviverem Então... Aqui até conversa Tanto o ícone Como... Com o super choque E claro que isso não quer dizer Que crimes não aconteçam Que pessoas ricas Não... Não sejam criminosas também Em outros tipos de crime Mas... Não é... Não é simplesmente Colocando mais e mais armas Nas ruas Que isso vai... Vai ser a solução Para a escalada de crimes Bem... E aí a gente vai dar... Tem uma continuidade A gente tem uma história Só com a Rocket Com a Rocket como protagonista Ela tentando ajudar Uma amiga dela Que está grávida também E ela quer fazer o aborto Mas existe um grupo terrorista É... Terrorista pró-vida Sabe? A gente mata Para você não abortar Coitado do bebê Que nem existe na sua barriga Essa criatura em gestação Que merece ter mais direito Do que as pessoas Depois que nasceram Então a gente vê Essa questão sendo levantada Sobre o aborto Sobre esses grupos contra o aborto Qual que é o papel deles Qual que é o papel social Nessa disputa Sobre uma vida que ainda Que ainda nem nasceu E aí vai Se desenvolve em várias Em várias dessas Dessas questões Eu estou gostando bastante do ícone Ele está me surpreendendo A cada A cada revista Que eu leio Bem, em seguida Vamos para o Hardware Hardware é O personagem principal Do Dwayne Macduffy Aqui a gente tem Dennis Cohen Também Nos desenhos São dois pequenos arcos Que vão ser apresentados No primeiro A gente vai acompanhar o Curtis Indo para a Jamaica Junto com a Esse namorado dele Que ele está Apaixonado mais uma vez Vamos ver se a gente vai se encontrar Vai voltar A ter um relacionamento ou não Ela sabe Da armadura Do hardware e tal E aí Nessa Viagem De férias Claro que não Fica apenas Numa viagem de férias A própria Ex-namorada dele Está indo num congresso Sobre questões sociais E aí O amigo dela Que está lançando um livro Ele sofre um atentado Um atentado De um cara Que está tentando destruir Todos os livros Dessa Sobre Discussão Sobre racismo E tal E aí o hardware O Curtis Ele acaba entrando No meio da história Tentando salvar A ex E salvar A ex Talvez futura E o próprio manuscrito Contra um carinha Que se multiplica Em várias Doze Treze Não sei Quantas Várias Cópias ele consegue fazer De si mesmo É interessante Porque a história Vai se desenvolver Eu nem vou contar O final Mas a história Vai se desenvolver Por uma Uma ideia De quem cria Mártires E como que uma Uma questão Pode ser muito mais Poderosa Se a pessoa Que criou Esse Manifesto Ela acabar morrendo Em seguida Tem uma história Bastante interessante Num desenvolvimento Bem Não usual Que é também Uma história Em duas partes O O Curtis Ele volta Para a casa dele Volta para o laboratório Dele Lá ele descobre Ele encontra O maior Vilão Da história Da vida Do Curtis Que é o Alva Alva alguma coisa Que é o ex-chefe Que ele acabou Saindo da empresa Depois dele não conseguir Não conseguir Ter reconhecimento Aí esse cara Durante as primeiras edições O Hardware Ele vai lutar Contra o Alva Que é um É um empresário Cria armas Ele está envolvido Com crime De alguma forma E vai Com o passar das edições Esse Essa motivação mesquinha Vai começar a mudar No Curtis Vendo que Olha Pelo menos eu estou fazendo Alguma coisa de bom Que é evitando Que é ser Diminuindo esse crime Ou acabando com essas armas E tal Aí o Alva aparece Fala E conta Todo Que ele quer Contratar o Curtis De volta Ele quer Dar mais dinheiro Transformar ele No vice-presidente E Também Dar acesso A toda tecnologia O que que um herói Faz nessa situação E a gente vai ver Uma 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 questão Bastante Interessante De moral Qual é a moral Desse herói Que a gente está seguindo E tem inclusive Uma nova armadura Que ele Que ele faz Para si mesmo Legal Bastante Interessante Uma discussão Que Poderia se aproximar Do Homem de Ferro O Hardware Ele é muito próximo Do Homem de Ferro Na sua concepção De Empresário De armas Criador de armas Mas aí toma um caminho Bastante Bastante diferente Porque no caso Quem seria o Homem de Ferro Nesse paralelo Seria o Alva E não O Curtis Enfim E aí a gente vai Para a última Dessa série Desse Desse vídeo Que é o Sindicato do Sangue Edição 13 14 e 15 É do Ivan Veles O roteiro Esse aqui é É divertido Ele pega Tem as questões sociais Ainda presentes Mas ela está Ela está mais Numa metáfora E num subplano A gente começa Com uma grande Um grande debate Entre ratos E o Bugman Que é aquele Homem-rato Do Sindicato do Sangue O que a gente descobre É que os ratos Eles vão entrar em guerra Contra as baratas E esse arco É todo sobre Uma guerra Entre ratos e baratas Mas toda essa guerra Ao longo da primeira Das duas primeiras edições E até a metade Da terceira Ele fica No subplano A gente sabe Que isso está acontecendo Ver situações Bastante nojentas De baratas Inclusive atacando pessoas Mas a história principal Vai mostrar O Sindicato do Sangue Numa Num dia mais Mais light Depois das várias batalhas Que eles viveram Eles vão Para uma balada E tal Uma balada super chique Tem uma A garota Que se transforma em água Uma Que só fala em espanhol Ela não tem Não sabe falar inglês Ela entra Para o sindicato Também Tem desenvolvimento De alguns dos personagens E a relação familiar Que eles têm Com Que eles acabaram Se desconectando Com a família Mas agora tentando Se reconectar Questões de relacionamento Todo esse relacionamento De cada um dos personagens Vai ser desenvolvido Enquanto essa guerra Das baratas E dos ratos Eles vão Aparecendo Até que Bem Metade do grupo Vai para o esgoto Outra metade Não vai Porque acha nojento E eles lutam Numa guerra Campal Contra Essas criaturas É engraçado Mas ainda tem Vários elementos Bastante interessantes Bem De discussão E tal Outra Uma coisa Que eu acabei Não mencionando Que eu acabei Esquecendo É que Numa das edições Do hardware Justamente Na discussão Que o Curtis E o Alva Estão Conversando Eu A gente encontra Um desenhista Que vai ser Bastante polêmico Nos anos 2000 Principalmente 2010 Quando ele pega O Homem-Aranha Que é o Humberto Ramos Ainda com um traço Já característico Mas não tão Estilizado Antes dele pegar O impulso Então a gente tem O Humberto Ramos Aqui Nas revistas Da Milestone Eu achei bem interessante Quando eu descobri Eu percebi O traço dele Depois fui ler Nossa O Humberto Ramos Bem legal Enfim Esse foi o primeiro O primeiro vídeo Do segundo compêndio Do Milestone Do universo Milestone Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comentem Se vocês gostam Estão gostando Ou não estão gostando Dessa série Eu vou ainda terminar Esse compêndio Tem mais uma Que eu tenho Um outro encadernado Só com as histórias Do ícone Até o número 30 Pelo menos E dá pra Dá pra ter um gostinho De metade do cenário Metade do universo Até um pouco mais Da metade Antes de torcer Pra descer Continuar publicando Os outros compêndios Nos próximos anos Talvez no final Desse ano 2023 Até começo 2024 E aí Quando eles publicarem Espero que não saia Tão caro Eu compro E trago aqui Pra vocês Mas por enquanto Ainda tem Pelo menos Mais uns 4 vídeos Inclusive Com a grande batalha Com o universo DC Vou ficando por aqui A gente se vê No próximo episódio Comentem O que vocês estão achando Dessa série Enquanto isso Os dois compêndios Tem na Amazon Com um preço Até mais interessante Do que as revistas Em português Que a Panini Vem lançando Por causa da Tá na faixa de 200 reais De 200 a 240 Que eu paguei O primeiro e o segundo volume E são 1300 páginas Então se vocês forem comprar Se vocês se interessarem Pela revista E acharem muito caro Realmente é um preço Muito alto Procura pelo menos Em scan Vale a pena A leitura Enfim Se forem comprar Entre pelo link da Amazon Pode comprar qualquer coisa É só entrar no link aqui E vocês Se divertem Comprando bastante E depois Toda compra Ajuda muito o canal A trazer coisas novas Como isso aqui Enfim Já estou enrolando demais Me sigam no ArrobaPraSugald Onde eu falo sobre filmes e séries Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Que eu faço com o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes Sérios e quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações São episódios De certa forma temporais A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos